E falando em consumo do álcool, o presidente da fundação Menos Álcool Mais Vida afirmou que tem observado uma redução da publicidade de bebidas alcoólicas. Este dirigente ressaltou que a implementação da lei do álcool tem sido positiva. Há alguns anos havia muitos anúncios de bebidas alcoólicas. No entanto, atualmente essa prática tornou-se praticamente inexistente, principalmente nos principais veículos de comunicação, comentou Manuel Faustino. Este responsável considerou que essa mudança representa um avanço significativo, uma vez que a publicidade é um dos principais instrumentos de influência, principalmente para crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade. O presidente da fundação Menos Álcool Mais Vida apontou também que houve uma redução na venda de bebidas alcoólicas para menores, embora essa prática ainda não tenha sido completamente abolida. No entanto, lembrou que a lei diz que as marcas não podem patrocinar eventos desfrutivos e culturais e fazer publicidade, algo que, segundo o mesmo, ainda acontece e é visto como uma violação da lei, considerando que a fiscalização não tem sido 100% por ser uma prática recorrente. Segundo Manuel Faustino, a fundação tem realizado sessões de sensibilização para diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, com participações em programas televisivos, palestras, entre outras atividades.